Baby First! Clique no botão de inscrição abaixo! Tenha um robozinho! É o Rob, ele é demais! Rob ama brincar! Brincar com os animais! Na terra ou no ar, no deserto ou no mar, Quem quer brincar com Rob? Eu quero brincar! Amo brincar com Rob! Nos olhos com o amigo Rob! Todos os alunos Rob! O nosso amigo Rob! Todos os alunos Rob! O nosso amigo Rob! Meus amigos animais com Rob! Oi Rob, você está tentando dizer oi para os seus novos amigos? Bem, vou apresentá-los! Esses animais são golfinhos! Boa pergunta, Rob! Golfinhos se parecem com peixes, mas não são peixes! Golfinhos são mamíferos! Isso quer dizer que eles expiram ar assim como nós! E quando são bebês, se alimentam de leite da mãe, assim como nós! Isso é um espiráculo, Rob! Fica em cima da cabeça dos golfinhos! É assim que eles expiram! Quando os golfinhos precisam de ar, eles saem para fora da água e respiram fundo através de seu espiráculo! Depois do golfinho respirar fundo, seu espiráculo se fecha e ele mergulha de volta na água! Golfinhos podem ficar debaixo da água por um longo tempo, com apenas uma respiração! Para se locomoverem, os golfinhos têm caudas lisas que os impulsionam pela água bem rápido! Você acha que consegue acompanhar, Rob? Quer saber outra coisa muito legal sobre os golfinhos? Eles são muito inteligentes! Eles são tão inteligentes que eles têm seu próprio idioma especial! Escute! Eles conversam entre si, fazendo sons e estalos e assobios! Você acha que consegue fazer também? Uau! Eu não sabia que você falava a língua deles, Rob! Golfinhos também são muito amigáveis e amam passar tempo juntos em grupo! Isso os deixa tão felizes! Olhe! Eles estão sorrindo! Você sabe o que também faz os golfinhos felizes? Nadar juntos! Eles amam brincar e fazer truques! Veja só! Você consegue pular e girar assim? Uau, Rob! Você é muito bom! Golfinhos também amam surfar e apostar corridas! Querem se juntar a eles, Rob? Incrível, Rob! Nós os veremos mais tarde! Olá, Rob! O que está fazendo? Esse é o elefante! Um dos maiores animais do mundo! Ei, Rob! Quantas pernas os elefantes têm? Vamos contar juntos! Um, dois, três, quatro! Eles usam as suas pernas para andar e ficar de pé! Dançar? Eu não acho que os elefantes dançam, Rob! Essa é a cabeça do elefante, Rob! Elefantes têm uma cabeça grande, com dois olhos, uma boca e um nariz! Você quer saber onde o nariz do elefante fica? Bem, é aquela coisa muito, muito longa que está se movendo para todos os lados! É chamada de tromba! Elefantes usam suas trombas para tudo! Sim, quase tudo o que fazemos com as nossas mãos, um elefante pode fazer com a sua tromba! Elefantes usam suas trombas para comer! Viu como ele segura a grama e coloca na sua boca? Eu não acho que você queira comer isso, Rob! Elefantes também usam suas trombas para beber água! Você também está com sede, Rob! Por que você não bebe um pouco? Parece que você precisa se limpar! Elefantes também usam suas trombas para tomar banho! Elefantes gostam de mexer suas orelhas para frente e para trás, como um grande leque! Olá, bebê elefante! Você gostaria de brincar com o Robby? Ah, ele tem que ir para casa com a sua mamãe! Bebês elefantes moram com as suas mamães em grandes grupos até que cresçam bastante para viver sozinhos! Está ficando tarde e os elefantes precisam dormir! Acha que está na hora de irmos para casa dormir também, Robby? Boa noite, elefantes! Boa noite, Robby! Boa noite! Boa noite, Robby! Boa noite! Boa noite, Robby! O primeiro sorriso! O primeiro passo! O primeiro aplicativo! First apresenta os primeiros vídeos Jogos educacionais Músicas As primeiras amizades do seu bebê Todo o conteúdo para seus pequenos em um só aplicativo First procure já nas App Stores por BF100 Olhe! Alguém acabou de subir a árvore Você sabe quem era? Aquilo é um macaco, Robby Olhe ele escalando Você pode voar, Robby Não precisa escalar como os macacos Macacos podem ser de diferentes cores e tamanhos Alguns são marrons Uns são brancos e pretos E outros tem a cabeça vermelha Olhe para este Macacos parecem muito conosco Eles têm olhos, uma boca e um narizinho muito fofo Eles conseguem segurar comida como nós e até ficar de pé Eu não acho que você queira comer isso, Robby Macacos também amam frutas Macacos também amam comer folhas e frutos que caem das árvores E macacos têm algo que nós não temos Isso! Um rabo O rabo os ajuda a balançar e escalar as árvores Eles são especialistas quando o assunto é escalar Até os macacos bebês conseguem escalar muito bem Veja, Robby Esses carinhas adoram brincar Como se estivessem na escola Você quer brincar também, Robby? Talvez outra hora Assim como os humanos Os macacos amam estar com suas famílias Juntos eles brincam, relaxam, comem e se divertem muito Olha para esse macaco bebê Ele é tão pequeno Ele ama ficar perto da sua mamãe Onde se sente seguro Parece divertido, não? Você vê o cabelo que esses macacos têm pelo seu corpo? São pelos Todos os macacos têm pelos Isso os aquece e os protege como as roupas E como eles se limpam? Eles se limpam entre si E tiram toda a sujeira da pele Desse jeito Macacos amam ter companhia Por isso todos eles comem na mesma hora É melhor você se apressar, Robby Se quiser alcançar os macacos Tchauzinho, Robby Vejo você em breve Parece que você está pronto para cavulgar, Robby Você sabe que animal é esse? Isso mesmo É um cavalo Cavalos são um dos maiores e mais bonitos animais do mundo E você viu aquilo, Robby? É a cria do cavalo Crina é o nome do cabelo que fica na cabeça do cavalo Sua criança amém é bonita, Robby Cavalos possuem quatro pernas grandes e fortes Que servem de apoio para seus corpos E os ajudam a correr muito rápido Cavalos amam correr Veja como eles correm rápido Isso se chama galopar Vamos correr com os cavalos, Robby Não se sinta mal, Robby Os cavalos são um dos animais mais rápidos do mundo Isso é um potro Um cavalo, um bebê Só faz algumas horas que esse potro nasceu E ele já consegue levantar e andar Dentro de alguns dias Um potro como esse Será capaz de correr com seus amigos Mas mesmo que potros possam correr com seus amigos Eles ainda amam ficar perto de suas mamães E assim como os bebês Potros amam beber leite Muito leite Esse carinha está com fome Eu vejo que você está com fome também, Robby Bom apetite Não fique com medo, Robby É apenas um cavalo relinchando Um relincho é um som que os cavalos fazem Quando querem conversar entre si Ótimo, Robby Acho que os cavalos conseguem ouvir você Quando os cavalos não estão correndo e brincando Eles estão comendo Suas comidas favoritas são grama e feno Feno é para cavalos Não para você, Robby Cavalos são muito amigáveis E amam passar tempo juntos Eu tenho certeza que os cavalos adorariam ser seus amigos também E você sabe como eles demonstram seu amor por sua família e amigos? Eles os ajudam a se limpar Parece que você está pronto para cavalgar, Robby Ok Vai se divertir com seus novos amigos, Robby Vai nessa O primeiro sorriso O primeiro passo O primeiro aplicativo First apresenta Os primeiros vídeos Jogos educacionais Músicas As primeiras amizades do seu bebê Todo o conteúdo para seus pequenos em um só aplicativo First, procure já nas App Stores por BF100 Quem é o robozinho? É o Rob, ele é demais Rob, ama brincar Brincar com os animais Na terra ou no ar No deserto ou no mar Quem quer brincar com o Rob? Eu quero brincar Vamos brincar com o Rob O nosso amigo Rob Todos amamos Rob Todos amamos Rob Um nosso amigo Rob Todos amamos Rob Um nosso amigo Rob Meus amigos animais com o Rob Meus amigos animais com o Rob Eles são animais com o Rob Eles são parecidos Mas há algumas coisas que os fazem diferentes Olha para o pelo dos leões O leão tem um lindo pelo ao redor da sua cabeça Que é chamado de juba A leoa não tem uma juba E o leão também é maior que a leoa Esses pequenos leões se parecem com gatinhos Mas são chamados de leõezinhos E eles vivem com suas mães As leoas cuidam de seus leõezinhos durante todo o dia Eu acho que os leõezinhos estão procurando por sua mamãe Você pode ajudá-lo, Rob Nós encontramos a mamãe Que família feliz Assim como os gatos Os leõezinhos amam brincar juntos E às vezes entram em confusões Olha, Rob Essa foi por pouco Há de ver o que os leões estão fazendo, Rob Eles estão se lambendo Mas você sabe por quê? É hora do banho deles Leões não usam água para tomar banho Eles se lambem para se manterem limpos Assim como os gatos grandes Leões também ajudam uns aos outros a se limpar No reino dos leões Eles se ajudam a se manterem limpos Viu? Mas você sabe o que os leões mais gostam de fazer? Eles amam relaxar ao sol Parece que o leão está ficando cansado Cuidado, Rob Você não quer chegar perto daqueles dentes Os dentes dela são grandes e afiados para ajudar ela a comer Mas não se preocupe Ela não come, Rob Olha para essas moscas, Rob Elas são irritantes Mas não atrapalham o sono dos leões Leões sempre encontram um jeito de descansar Pois eles precisam de 20 horas de sono Todos os dias Leões amam tanto dormir Que eles chegam a escalar uma árvore Para descansar em paz Parece que o dia com os leões O deixou cansado também, Rob Acho que deveríamos fazer com os leões E descansar também Tchau, tchau, leões Descansar também Parece que você tem um novo amigo, Rob Você sabe quem é? É uma zebra Zebras possuem listras pretas e brancas por todo o seu corpo Você está certo Zebras são parecidas Mas elas são muito diferentes Vou te mostrar Você sabe por que as zebras possuem todas essas listras pretas? Por muitas razões As listras ajudam as zebras a se esconderem e se misturarem com o ambiente selvagem As listras também ajudam a manter as moscas longas E o mais importante As listras ajudam as zebras a se reconhecerem Muito engraçado, Rob Você não é uma zebra Toda zebra, grande ou pequena Jovem ou velha, tem suas próprias listras Que nenhuma outra zebra possui Até os bebês zebras tem listras Bebês zebras como este são chamados de potros Eles crescem muito rápido E conseguem ficar de pé nas quatro patas Logo depois do nascimento Veja todas essas zebras 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 vivem juntas em grandes grupos como este Porque é mais fácil para elas se cuidarem Assim como nós E assim como nós As mamães zebras alimentam seus bebês com muito leite Sim, este potro está com muita sede, Rob Depois do café da manhã Essas duas estão se preparando para o grande dia Agora as zebras estão prontas para fazerem o que fazem de melhor Procurar mais comida, é claro Zebras passam a maior parte do tempo caminhando E procurando suas comidas favoritas Você quer saber qual é a comida favorita delas? Zebras amam grama Toda aquela grama deixa a zebra com sede Então, agora é hora de ir ao lago e beber uma água geladinha E o lago não é apenas para beber água Zebras usam o lago para tomarem banhos e se divertirem As zebras são amigas de todos os animais Até de pássaros como esses É claro que as zebras sempre serão suas amigas também, Rob Parece que as zebras comeram e brincaram bastante hoje Elas estão saindo para tirar um cochilo Você também está cansado, Rob Então é hora de dizer tchau para as nossas amigas zebras Tchau, Rob Tchau, zebras O primeiro sorriso O primeiro passo O primeiro aplicativo First apresenta Os primeiros vídeos Jogos educacionais Músicas As primeiras amizades do seu bebê Todo o conteúdo para seus pequenos em um só aplicativo First, procure já nas App Stores por BF100 Oi, Rob Eles são enormes, não são? Esses animais enormes são chamados de hipopótamos Hipopótamos São animais adoráveis que moram perto de rios ou lagos Com seus amigos e família Hipopótamos Amam nadar juntos Ou apenas relaxar na margem do rio Está na hora de você se juntar a eles, Rob Veja, Rob Aqui ela é a mamãe hipopótamo com seu bebê Bebês hipopótamos são chamados de filhotes Eles ficam com suas mamães até ficarem grandes e fortes A mamãe hipopótamo ama dormir Não atrapalhe ela, Rob Hipopótamos passam a maior parte do tempo na água A água gelada A água gelada os ajuda a se proteger do sol quente E diferente de nós, Rob Hipopótamos podem ficar na água por muito tempo Porque seus olhos e orelhas e nariz ficam no topo de suas cabeças Desse jeito, o hipopótamo pode enxergar e respirar Enquanto o resto do seu corpo fica debaixo da água Hipopótamos amam tanto ficar tranquilos que até suas refeições são debaixo da água Aquelas são plantas aquáticas e os hipopótamos não enjoam nelas Outra razão para os hipopótamos amarem água é porque eles podem flutuar para onde quiserem Olha, eles parecem bailarinas Bailarinas enormes Que engraçado, Rob Você não é uma bailarina Mas você com certeza consegue correr como um hipopótamo Quando todo esse lado de correria os cansa Hipopótamos amam tirar um grande cochilo E ter uma boa noite de sono Esse é um hipopótamo cansado Às vezes hipopótamos ficam tão cansados que eles dormem na água Shhh, Rob Não acorde, senhor hipopótamo Você está procurando um lugar para sentar, Rob Acho que esses pássaros pegaram todos os lugares Dê uma olhada nos dentes desse hipopótamo, Rob Eles têm bocas grandes e dentes enormes Não se preocupe, Rob Eles usam seus dentes grandes para brincar um com os outros Aposto que você nunca brincou desse jeito antes Os hipopótamos tiveram um longo dia nadando, correndo, comendo e brincando Acho que está na hora deles irem dormir E pelo som do seu bocejo, acho que é hora de você dormir também Diga boa noite para os hipopótamos Boa noite, Rob Boa noite, hipopótamos Boa noite, cabelo Boa noite, pum, boy Oh, Robin, não tenha medo É uma tartaruga. Tartaruga se chama de répteis. Isso é um casco. Tartarugas possuem cascos em suas costas para proteger em seus corpos, como um capacete protege sua cabeça quando anda de bicicleta. O que você acha que o Sr. Tartaruga está fazendo agora? Ele está brincando de esconde-esconde com você, Harry. Você quer apostar uma corrida com o Sr. Tartaruga, Rob? Ok, Rob. Quando eu mandar. Já! Eu acho que você venceu, Rob. Uma corrida dessas pode deixar você com muita fome. Tartarugas amam comer. E a sua comida favorita é alface. É uma guloseima saudável. Tartarugas podem ser de diferentes formas e tamanhos. Algumas tartarugas são pequenas, outras são muito grandes. Olha essa! E algumas tartarugas vivem na água, como essas. Tartarugas possuem quatro patas fortes, que as ajudam a carregar aquele casco grande e pesado. Sim, cascos são pesados. Assim como mochilas com muitos livros dentro. Aquelas são as garras. Elas são como as nossas unhas, mas muito afiadas. Não toque nelas. Tartarugas passam o tempo sozinhas. Mas tem muitos amigos. Viu, Rob? Aqui está um dos amigos da tartaruga agora. Chiu, Rob. Quando as tartarugas estão dentro de seus cascos, geralmente significa que elas estão dormindo. Quero ver algo muito legal, Rob. Fully, essa é uma tartaruga marinha. Sim, ela é uma ótima nadadora. Você sabe por quê? Porque ao invés de terem pés como as tartarugas da terra, tartarugas marinhas possuem babatanas. Ei, olha para essas tartarugas, Rob. Elas estão fazendo uma festa. Só porque você não é uma tartaruga, não significa que não possa brincar com elas. Divirta-se no sol com suas novas amigas tartarugas. Tchau, Rob. Tchau, tartarugas. O primeiro sorriso. O primeiro passo. O primeiro aplicativo. First apresenta os primeiros vídeos. Jogos educacionais. Músicas. As primeiras amizades do seu bebê. Todo o conteúdo para seus pequenos em um só aplicativo. First, procure já nas App Stores por BF100. Quem é o robozinho? É o Rob, ele é demais. Rob ama brincar. Brincar com os animais. Na terra ou no ar, no deserto ou no mar. Quem quer brincar com o Rob? Eu quero brincar. Vamos brincar com o Rob. Meus amigos animais com o Rob. Ei, o que era aquilo? Volou como um pássaro. Mas não é um pássaro. É colorido. É uma borboleta. Borboletas são insetos de diferentes formas, tamanhos e cores. E uma borboleta tem quatro asas. Sim, mas elas são muito pequenas. Então parece que elas têm apenas duas asas. E é assim que elas voam tão perfeitamente. Você não precisa de asas, Rob. Você voou perfeitamente sem elas. Você quer saber algo mais incrível sobre as borboletas? Então se prepare para isso. Não parece, mas estas também são borboletas. Isso mesmo. Borboletas começam suas vidas como largatas. Sem asas. Depois de um tempo, uma lagarta vira um casulo. Viu? Um casulo é como um cobertor grande e fofinho que ajuda a lagarta a dormir. E você não acredita no que acontece depois. Quando a lagarta sai para fora do casulo, se transforma em uma borboleta. Mas é preciso esticar as asas primeiro, antes de voar. Então, quando está pronta, a borboleta irá abrir suas asas e voar bem alto. Voar tanto, deixe as borboletas com fome. Você sabe o que elas gostam de comer? O néctar doce das flores. Elas voam de flor em flor, juntando o máximo de néctar que conseguirem. Viu aquelas duas coisas grandes no topo da cabeça? São chamadas de antenas. As antenas juntam as borboletas a encontrarem flores com néctar. Mas borboletas não têm boca. Então, como elas comem o néctar? Irei mostrar pra você. Outra coisa que a antena da borboleta tem é um longo tubo na cabeça que é usado como um canudo para sugar todo o néctar da flor. Doce, não é? Acho que está na hora das borboletas procurarem mais comida. E está na hora de irmos para casa. Diga tchau para as borboletas, Robby. Tchau, tchau borboletas. Tchau, tchau, Robby. Baby First, clique no botão de inscrição abaixo.